Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é a sua. Bom dia, professor Milton Teixeira, todas as segundas-feiras aqui na Band News FM, com essa voz deliciosa de Milton Nascimento, que será tema da nossa coluna. Professor, bom dia. Bom dia, Rodolfo, bom dia, Thaís, bom dia, Carlos, bom dia, ouvinte. E parabéns, Milton Nascimento, que hoje está fazendo 77 anos, tá? E o bituca firme e forte. Muita gente pensa que ele nasceu em Minas Gerais, mas na verdade ele é carioca, nasceu no bairro da Tijuca, era de uma família paupérrima, a mãe era empregada doméstica, foi abandonada pelo namorado, ela depois morreu de tuberculose, foi criada pela avó, depois deu uma sorte muito grande, foi adotado por um casal, e esse casal, bom, não precisa muito, o padrasto era dono de uma rádio, e a mãe era ligada à música, então já viu que foi o lugar certo, tinha de sê-lo. E eles foram para Minas Gerais, onde lá ele cresceu, tudo mais, trabalhou como escriturário, uma coisa assim completamente doida, e lá ele vai fundar um grupo com os irmãos Borges, o Clube da Esquina, que era um clube assim de música moderna, que procurava mesclar MPB, Jazz, Bossa Nova, Rock, Beatles, fazendo assim essa salada mista muito interessante. O Clube da Esquina fez algum sucesso na época, e ele explode aqui no Brasil todo, já em 1967, com a música Travessia, que fica no segundo lugar no Festival da Canção, 67, e depois disso a carreira dele decolou de uma forma, praticamente não há músico no Brasil que não tenha feito parceria, bom músico, que não tenha feito parceria, ou cantado, ou gravado suas músicas, né? Ele é autor de dois hinos famosos, a Canção de Estudante, com Wagner Tiso, que se tornou o símbolo das diretas já, e depois o hino do enterro do Tancredo Neves, e a Canção da América, que foi também o hino do enterro do Ayrton Senna. O Milton ganha, desde 1975, faz sucesso lá fora, já gravou, cantou nos quatro continentes, ganhou cinco prêmios Grammy, o último deles de 2017, com o melhor álbum de discos, gravou 36 álbuns, algumas de suas músicas são eternas, né? Todo mundo sabe alguma delas, no fundo, assim, um grande vozeirão, uma figura, assim, espetacular, um dos orgulhos da MPB brasileira. Professor, eu até estava te ouvindo mais cedo, aliás, com o taxista Otávio do Taxi Leblon, ele estava me levando lá para o aeroporto Santos Dumont, e ele adora a sua coluna, na hora que entrou no programa mais cedo, ele falou, até aumentou, posso aumentar, Rodolfo? Claro, e ele estava ouvindo o professor Milton Teixeira falando da história do bondinho do pão de açúcar, ele estava explicando a história do bondinho do pão de açúcar. A época, eu estava ouvindo você falar mais cedo, Milton, a época, quando começou a construção do bondinho, e a gente vai falar dele agora, da inauguração da primeira linha, nós tínhamos, parece que no mundo, outros dois apenas teleféricos, alguma coisa do tipo, né? Que nem existem mais. Dois símbolos do Brasil estão fazendo aniversário, Milton Nascimento e o bondinho do pão de açúcar, completamente diferentes entre si, mas os dois, em qualquer lugar que apareçam, simbolizam o Brasil. Então, o bondinho do pão de açúcar foi inaugurado, o primeiro trecho, indo do Morro da Babilônia até o Morro da Urca, em 27 de outubro de 1912. E olha, era como se o Brasil construísse, assim, uma estação espacial, porque antes só existia um teleférico na Espanha e outro na Suíça. E detalhe, esses dois anteriores ao nosso bondinho não existem mais. Ou seja, o nosso bondinho do pão de açúcar é o mais antigo teleférico do mundo em funcionamento. E ele foi a ideia do engenheiro Augusto Ferreira Ramos. Ele foi na exposição de 1908, na Praia Vermelha, e viu aqueles morros maravilhosos, achou que devia ter uma linha ligando aqueles morros. E ele teve a ideia e conseguiu capitais lá fora, porque aqui todo mundo ironizou, ridicularizou o engenheiro Ramos. Teve até um grupo que disse que o teleférico tinha que começar a partir do hospício, porque só loucos subiriam naquilo. E ele conseguiu capitais, acredite, onde se quiser, na Alemanha, o primeiro bondinho era de tecnologia germânica, e foi inaugurado com o nome de Camaró, vencendo toda a incredulidade e ataques violentíssimos da imprensa. 27 de outubro de 1912, 5 mil pessoas pagaram 2 mil réis, que não era barato, para subir até o Morro da Urca, 224 metros de altitude. Só em janeiro de 1913 seria feita a segunda linha do Morro da Urca até o Pão de Açúcar, atingindo 395 metros. E olha, ainda tinha uma proposta de uma terceira linha indo do Pão de Açúcar até o Morro do Leme. Só que a construção do Forte do Leme e a Primeira Guerra Mundial fez gorar essa ideia, afinal de contas, de tecnologia alemã. E o primeiro bondinho transportava 25 pessoas apenas. Eu conheci esse bondinho e andei muito nele. Ele, aliás, aparecia em novelas, todos os cartões postais. E é interessante que depois, em 1972, foi substituído pelo bondinho suíço, como é dito, né? E ele é todo de plexiglas, então ele tem a visão de 360 graus. Foi o primeiro teleférico no mundo a ter essa concepção, de você poder ver a paisagem de qualquer ângulo. Esse segundo bondinho tem uma história bizarra, né? Ele participou do filme do James Bond, 007 contra o Foguete da Morte. Aliás, os brasileiros estão bem representados de poncho, chapéu de mexicano. Mas, seja como for, ele enfrenta ali do bondinho o vilão, dentes de aço, pulam de um bondinho para o outro, no final o bondinho bate na estação, explode. Claro, isso tudo é feito de cenário. E olha que na época não tinha computação gráfica. A computação estava nos seus primórdios. Então, eles fazem esse episódio que tornou o bondinho famoso no planeta térmico, como se ele já não fosse famoso, sair num filme do James Bond, é o máximo. E apesar desse acidente, de ter o cabo ter sido rompido outras vezes, nunca ninguém morreu no bondinho. Ou seja, é o transporte mais seguro do planeta Terra, com 107 anos de funcionamento, sem nenhuma vítima a lamentar. A visão dali de cima é esplêndida, porque não é alta demais, como corcovado, e nem baixa e demasiado. Então, você vê o movimento da cidade, você vê a cidade pulsar, é algo assim inesquecível. E ali em cima já teve também as Noites Cariocas, onde gente famosa foi lançada. Nossa, Lulu Santos no início de carreira, Chico César, tantos outros surgiram ali, ou tiveram a sua carreira alicerçada ali no Morro da Urca. O bondinho hoje está renovado, está com cara nova, ele é de tecnologia de última geração. Para você ter uma ideia, ele pode levar 75 pessoas e tem 75 dispositivos de segurança. Praticamente é impossível. Eu não vou falar isso, porque o último que falou, o navio afundou. Mas é muito difícil ocorrer algo ruim. Aliás, é interessante isso, porque no ano que ele foi inaugurado, foi o ano que o turismo levou um revés muito grande com o naufrágio do Titanic. Ou seja, foi também uma ideia corajosa você lançar um transporte turístico no ano em que o Titanic afundou e que o turismo recebeu esse revés mundial. Então, era uma crença de que o Rio de Janeiro apostava no seu futuro, apostava no turismo e venceu. E hoje, professor, hoje nós não conseguiríamos fazer um empreendimento como aquele. Não conseguiria. De jeito nenhum. De jeito. Houve tentativas aí pelo Brasil afora. Teve uma tentativa no Parque Nacional do Itatia. Bom, em primeiro lugar, o Ibama vetaria. Já começa por aí. O Ibama vetaria totalmente. Aliás, até hoje, a estação do bondinho é motivo de discussão se ela poderia ser mais discreta ou não. Então, o arquiteto que projetou era um arquiteto norte-americano, Harry Cole, e que trabalhava na época da ditadura. Foi o que fez aquele monstrengo na Praça XV, né? Aquele prédio gigantesco que não ligava muito para o que tinha em volta. Ao lado do passo, você tem um prédio com 34 andares, um troço assim que ofende a visão. E como nós não temos Bin Laden por aqui, aquilo vai continuar. Aquela torre vai continuar ali. Então, mas seja como for, era o máximo que se podia fazer. Escavou-se muito o morro do Pão de Açúcar, cavou-se bastante. Agora, você imagina, em 1912, levar essa tralha toda lá para cima. É, como foi o desafio do Corcovado também. O Corcovado, pelo menos, tinha o trem. Porque o trem era de 1885. Mas, em 1912, não tinha nada. Você tinha que levar aquilo escalando. Escalando. Foi um trabalho fantástico. Eles contam como é que foi. Foi um troço assim, insano. Levava uma cordinha, dessa cordinha puxava o cabo. Aí, depois do cabo, vinham as peças. Era um trabalho insano para qualquer época. Em 1912, então, nem se fala. Então, está lá. Professor Milton Teixeira, quais os próximos passeios para a gente se despedir? Opa, bom. Vamos ter dia... Bom, dia 31, nosso passeio noturno ao cemitério da Penitência. Ele já está aqui, quem o vê, ele já está com a camisa do cemitério da Penitência. É? É, 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 é. Olha lá. É. É, 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 é. E a 31 às 19 horas, o nosso passeio no cemitério da Penitência. É um passeio cultural. Nós vamos mostrar toda a história do cemitério. Tem detalhes. Vão ter personagens históricos do Brasil e do mundo, que vão aparecer ali, saindo dos túmulos e contando a história do Brasil e do mundo a partir dessa visão, assim, um tanto bizarra, porém, extremamente educativa. Porque eles vão vir fantasiados e tudo mais. Eu mesmo vou fazer uma entrada espetaculosa, só que a minha é segredo total. E vai ter um brunch no cemitério. Venha tomar meu brunch. Saiba que eu tenho um approach na hora do rush. Eu ando de ferry boat. Bom, mas, e depois disso, dia 11, temos o nosso, dia 11, segunda-feira, vai ter o nosso passeio a Copacabana Ardeco. Pela primeira vez ele vai ser, pela segunda vez ele vai ser realizado na segunda-feira, a pedido do Polo Copacabana. Então, mas ele continua sendo segunda-feira, 14 horas, esse passeio de Copacabana. Nel mês que vem vamos ter, entre outras novidades, uma palestra no Albamar, uma palestra do Espaço Cultural Marzipan no Clube Militar, e o passeio da Band ao cemitério São João Batista. Saindo daqui da Band News. Saindo dos vivos para visitar os mortos. Valeu, professor, até sexta-feira. Um abraço para você. Abraço.